Começando mais um Domingão com essas imagens lindas de todos aqueles que mudaram de vida com os prêmios especiais do Caju Cap. E hoje, será que vai ser você? Começa a partir de agora mais um sorteio e a gente fica torcendo para que você leve um dos nossos fabulosos prêmios. A mudança de vida acontece toda semana através do Caju Cap. E essa realização de sonhos é feita por muitas mãos. Ou seria por muitas mães? Sou Joyce Kailani, promotora do Caju Cap e mãe da Luna. Joyce representa diversas mães que através do Caju Cap colocam comida na mesa para alimentar os seus filhos. Entre tantas versões que temos, né? Eu acho que a mais bonita para mim, na minha vida hoje, é ser mãe. Hoje eu não me enxergo de uma outra forma, a não ser sendo a mãe de Luna. Ela era pequenininha, né? E eu estava numa fase bem difícil de não conseguir trabalho porque tinha uma filha. E o Caju Cap me abriu porta, sabe? Principalmente na questão financeira. Só melhorou. Assim, eu sou muito grata pelo meu trabalho hoje, para manter minha casa, para manter minha filha. Graças a Deus e ao meu trabalho hoje não falta nada para a gente, muito pelo contrário. Consigo ajudar a minha família com o que o Caju Cap me proporciona. Dizem que ser avó é ser mãe duas vezes. Conceição, conhecida como Ceiça, regional Caju Cap de São Cristóvão, sabe como é se sentir assim. Ser avó, eu digo que netos são filhos com açúcar. Quando eu chegava em casa tão cansada do trabalho, quando eu olhava para Danilo assim, eu me fortalecia. Eu tenho uma neta chamada também Ana, essa eu conheci já grandinha. Mas eu amo demais a minha neta, então sou muito grata a Deus. Eu acho que ser mãe é você ser agraciada por Deus. Eu tenho dois filhos, mais dois do coração, então eu tenho quatro filhos. Eles são meu sustento, porque eu me sinto amparada com o amor deles. Estou no Caju Cap tem mais de 12 anos. E para mim foi uma grande oportunidade, porque foi através do Caju Cap que me ajudou a manter minha família, os estudos dos meus filhos. Que Deus abençoe vocês, meus filhos, que vocês possam realmente ser mensageiros da paz nesse mundo. É o que eu mais quero, que meus filhos sempre estejam ao lado de nosso Senhor Jesus Cristo. Mamãe quer te dizer que eu te amo demais, que você é o amor da minha vida. Você me ama? Mãos que fazem o Caju Cap, mães que transmitem a felicidade em amar. Olá, olá, bom dia, muito bom dia. O Caju Cap deste domingo começa com essa linda e justa homenagem a todas as mamães representadas por essas guerreiras do time Caju Cap. A Joyce e Conceição, mães que semeiam o amor incondicional, que nada espera em troca. Que linda história, né? A Joyce e a Conceição são duas guerreiras. Um beijo carinhoso para vocês, meninas, mulheres maravilhosas. Bom dia, Jaque. Bom dia, meu amigo. Bom dia, ele respondeu. Mãe de pet também, mãe, feliz dia das mães para você, Jaque. Muito obrigada. E afinal de contas, dia das mães é todo dia, né? Não existe limite para a gente prestar homenagens, honrar, dizer que ama, encher de amor. E também elas nos guiam em cada fase da nossa vida. Bom dia para você de casa, bom dia para você que está acompanhando a gente na TV Atalaya e também pelas rádios. Jodó, Xinguó, Eldorado, Rio FM ou ainda pelas redes sociais do Caju Cap. É isso mesmo, viu? Aproveitar e pedir licença para mandar um bom dia muito especial para minha mãe, Jane Maria, que não perde um Caju Cap. Eu brinco sempre que ela é RH, ela é a... Relações públicas do Caju Cap. Relações públicas, verdade, melhor dizendo. Relações públicas do Caju Cap, porque onde ela vai, ela fala do Caju Cap, ela anota os abraços, ela fala, né, do Caju Cap com tanto amor, com tanto carinho. Ela adquire o Caju Cap todo domingo, ela fica marcando. É a terapia dela aos domingos, então um beijo carinhoso, te amo, mãe. Feliz dia das mães, tá bom? E a todas as mamães que estão nos assistindo. Aqui no estúdio também um bom dia para a Ana Carolina de Jesus, para o Michel Andrade, auditores independentes. Um bom dia para a equipe de TI, para o Elber, para o Fernando também. Bom dia também para as nossas assistentes. Hoje teremos o apoio da Clara Costa e da Vales Camelo. Daqui a pouco comandam o nosso globo. Ótimo dia também para a nossa intérprete de Libras, a nossa querida Raquel Silveira. É isso mesmo, a Raquel também é mãe de pet, viu? Com o Caju Cap você concorre a prêmios incríveis e sabe, né, que para eles começarem a ser sorteados, nós temos que pedir autorização para auditor independente, para uma mãezona, a Ana Carolina de Jesus. E é com a autorização dessa mãe que a gente pode começar, né? Isso, sem ela, sem essa autorização, a gente não pode dar início à realização dos sorteios, não é, Júnior? É isso, Ana. No destaque, Ana, está tudo ok? Podemos começar esse domingão especial do Dia das Mães? Bom dia, Júnior. Bom dia, Jacque. Bom dia a todos. Feliz Dia das Mães. Está autorizado sim, pode começar. Muito bom, obrigado. Simbora, então, começar esse domingão no Dia das Mães com muito din-din? Simbora, minha gente! Que domingo lindo, que domingo especial. E é com esse domingo, com essa homenagem linda que o Caju Cap presta para todas as mamães, para essas guerreiras que acompanham o Caju Cap, que a gente dá início aí, né? Para você que está aí acompanhando, não só as mamães adquiriram o Caju Cap nesse domingão, então nós estamos aí, tem 10 prêmios de R$ 500,00 chegando agora para você e a gente já dá início a esses sorteios para lá de especiais, não é, Júnior? Simbora, então. Vinheta na tela! Vamos lá, então! Olha na tela, R$ 500,00 chegando, vamos ver quem leva o primeiro prêmio desse domingo especial Dia das Mães, é o 0338015, João Ronald, aqui de Aracaju, pelo aplicativo, parabéns! Olha só, 0113930, eu, que não sou eu, e a doízo, Pedrinho aí, ó, padrinho, né? A Arleide foi pé quente, Regional Socorro, um parabéns para eu e a doízo, que não sou eu, Jaqueline, eu é quem anotou. Chegou mais um pelo aplicativo 0753573, João Bosco, pelo aplicativo, está levando R$ 500,00. Olha aí, minha gente, aqui também, um 466926, o Jaime Nascimento adquiriu aí, ó, com JS Marrone, compositor, R$ 500,00 aí, Regional Ponto Novo. Tenho aqui o número 1105341, Gerinaldo, de Aquidaban, foi lá com a Sueli, que ele adquiriu o Regional Aquidaban, parabéns! Parabéns também para o título 0240938, olha só, minha gente, o Gileno adquiriu aí, com a Fernanda, R$ 500,00 para você, Regional Socorro, um parabéns! Chega mais R$ 500,00 para 0850898, tá, Maria, Maria Girleide, eu acho que é isso, tá, Augusto, lá do Olaria, foi o pé quente, Regional Bugio! Olha aqui, ó, 1344330, Célia, a Célia é do Santa Maria, R$ 500,00, adquiriu pelo aplicativo SimFaturou! Penúltimo da primeira leva aqui, o 0029219, o Luiz Carlos, acho que é isso mesmo, é, C&M, Depósito de Bebidas, foi onde ele adquiriu, Regional Atalaia, fechando! Fechando o time, 1347398, Carlos Alexandre, foi pelo aplicativo Sim, lá de Piranhas, olha só, que bacana! O bom do aplicativo é que de onde a gente estiver, a gente pode adquirir, não é? Pode participar, e tá aí, ó, 10 contemplados de R$ 500,00, já podem receber essa grana amanhã mesmo, na sede Cajucato, mas agora vamos seguir e aumentar essa grana, que tal? Vamos, excelente ideia, ó, sua mamãe merece, né, Laio? E, ó, você que adquiriu, pode levar, porque agora nós vamos aumentar, o Júnior falou, são 10 trens de R$ 1.000,00 chegando por aí! Roda a vinheta! Na tela, vambora! Ih, Titio, se embora, Titio! R$ 1.000,00 agora, a gente aumenta o valor, e quem leva o primeiro de R$ 1.000,00, 0038598, Neivaldo, lá em Estância, parabéns! Olha aí, olha aí, gente, um, dois, meia, meia, zero, quatro, sete, Marielse, de Nossa Senhora do Socorro, Adrianinha, pé quente, maravilhosa, Regional Socorro 2, parabéns, Marielse! 0301525, Wellington, ele adquiriu com bola, né, acho que é isso, Regional Centro... Bahia! Bahia! Vocês já conhecem o Bahia, já sabem a letra de médico dele, eu não sei, né, então tá certo, é o Bahia, lá da Regional Centro, mil reais pro Wellington, parabéns! Olha aqui, ó, Júnior, 0036861, José Santos, adquiriu com o Sandro, aí, Regional Estância! Vou anunciar aqui o 1522393, o Adenaldo, ele que botou ali Uber, Adenaldo Uber, Lagarta é a cidade, o município, quem foi o pé quente? Olha ele! E foi, pato do jegue ruim, Regional Lagarta! Ei, danado, ei, telé famoso! Olha aqui o título, 0160926, Graziele, a Grazie é de Nossa Senhora do Socorro, você viu a intimidade, né? Ela faturou mil reais pelo aplicativo, já é íntima da Jaque, né, amiga? Parabéns pra Grazie, 1097914, a numeração do Antônio, lá de Estância, ele adquiriu lá no G Barbosa com a pé quente, a Sônia, Regional Estância, mil reais, Antônio! Olha aqui, gente, 0238961, Gisélia, Regional Estância, G Barbosa Estância com a Sônia, pé quente, mil reais pra você, Gisélia! Mil reais aqui também, que chegam para 1, 2, 7, 9, 8, 3, 7! Kelly, foi com a Joyce Cailane, a mamãe destacada hoje aqui na abertura do programa! Ai, que linda, tá vendo? Que maravilhosa! Joyce Pequente, Shopping Jardins, parabéns! Ai, que bacana! Olha aqui, 0132998, Rosilene, foi você! E mil reais pelo aplicativo, sim, fechamos aí esse time de maravilhosos contemplados! E festa bonita, minha gente! 10 prêmios de mil reais, 10 prêmios de 500 reais que podem ser retirados a partir de amanhã, tá bom? Já pode receber logo! Uh, coisa boa, né? Lembrando que é o horário comercial, de segunda a sexta, né? Lá na sede do Caju Cap, e sempre o Caju Cap vai ligar, vai passar todas as orientações pra você, né? Levando toda a documentação, mas as orientações nunca são de você levar dinheiro em nada, porque você já adquiriu o seu título, agora é só receber, tá bom? Isso mesmo! E agora, a gente vai colocar você na máquina do tempo, vamos levar você pro futuro, pois no próximo domingo, o show da sorte, Caju Cap chega com uma premiação daquela, Jaque! Ai, 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 já estou ansiosa, porque, ó, tem carro, vem, tem moto, tem, tem din-din, tem, tem iPhone, ufa, é prêmio que não acaba mais, não é, Lion? Olha só! O que é, o que é? Tem din-din, tem iPhone, tem motos e tem carrão! Acertou! É o show da sorte Caju Cap neste domingão! E olha que premiação imperdível! Prêmios em dinheiro de quinhentos e de mil reais! Um iPhone quinze no primeiro prêmio, uma Honda Pop no segundo, Honda Start no terceiro, e essa dupla no quarto prêmio! Uma Chevrolet Tracker e mais uma Honda XR a cento e noventa! São dois prêmios em um só! Não deixa pra última hora adquirar logo o seu! Tem din-din, tem iPhone, motos e uma dupla especial te esperando! É o show da sorte Caju Cap! É pra mudar de vida! Show demais! É, que showzaço, viu? É show mesmo, gente! Que festa! Muito bom! Mas ó, a gente foi pra o futuro, né? Vamos pro presente agora, ficar aqui? Voltando, porque esse domingão tá bom demais, né? O domingão do Caju Cap especial Dia das Mães tem mais prêmios chegando, hein? Vamos nessa? Ai, simbora! Porque é o especial Dia das Mães, ó! Oi! Alô! Alô! É isso, Júlio! É pra mamãe curtir, atendendo a ligação do filhão, né? Aí, bom demais! A mamãe vai curtir também, tirando aquela foto de resposta. Vai aproveitar, então, simbora pro nosso primeiro prêmio especial! No primeiro prêmio especial tem um iPhone 15! Um iPhone 15 agora, no primeiro prêmio especial! Oi, gente! Olá, lá em casa! Mãe, mamãe, mamãe! Eu queria esse prêmio, um iPhone! Ai, como eu queria! Gente, vamos mandar aquele alô especial pra mamãe da Clara, Clarinha! Olha ela aí, né? A nossa assistente linda! A Maria Helena, feliz Dia das Mães! E a Valéria, mãe da nossa Valesca, Valesquinha! Olha a nossa Mousa Fitness! Que lindas! Beijos, viu? E as duas são mãe pet, né? As duas! Tanto a Clarinha quanto a Valesca são mãe pets também! Ai, que lindo, né? E é isso, né? Eu acho que a gente também tem que falar muito disso, né? Porque nos últimos dias a gente tem visto, né? Infelizmente, o que tem acontecido lá no Rio Grande do Sul. E a gente também tem que fazer essa campanha aqui. Toda vida importa, né, Júnior? Com certeza! Bolinha de número 50 na mão da Clarinha. Coloca na sorteadora. Liga a sorteadora, pois a gente vai ligar a emoção do primeiro prêmio. Ai, vai! Um iPhone 15. Olha que bacana pra sua mamãe assim ficar up to date com os telefones aí. Ficar atualizada. Ficar o quê, menino? Ficar up to date. Uai, que chique up to date. Vamos lá! Bolinhas pipocando chama a primeira bola, Valesquinha. Eu tô na conferência, a narração é da Jaque Cruz. Menino, chique demais, viu? Olha, esse Júnior tá demais, tá chique. Olha o 30 pra começar muito bem, minha gente. Marca 30 aí. A Clarinha já colocou lá no painel. E aí o 5 agora. Número 5, número 5. Já põe o número 5. E o número 25. Número 25. Agora tem, tem 35 sim. 35. Número 12, número 12. Número 12. E número 36, 36. 3 meia. Número 50, 50. Vai, 50. Olha aí o número 1. Número 1, primeira bolinha do painel. Primeira bolinha do painel. Quem quer o 49, hein? Saiu. 49. Vai lá, 49. 49 já foi. Número 2. Número 2. Número 2. Número 44. 44. 4, 4. 4, 4. Será que é agora 47 que você estava esperando? Perdão, 37, viu? A Jack está enxergando demais. 37. 3, 7. Perdão aí, 37. 37. Retificando 37, viu gente, que saiu. Agora número 6. 6, 6, 12. 6, 12. Desfoquei aqui. Olha o 15. Número 15. Número 15. Número 15. Agora o número 3. Número 3. Número 3. Foi olhar o microfone aqui, menina. Aumentei, foi demais. 34, 34. 34, 34. 34, 34. 29, 29. 29. Quem quer o 26, pode comemorar. 26, 26. 14, 14. Vai lá, 14. Olha o 17. Foi o 17. Quem quer o 41, 41? 41, 41 e 32, 32. Alô, alô, já que 32, a bola que você chamou, coloque aí um candidato ao nosso primeiro prêmio, um iPhone 15, 22 bolinhas já sorteadas. E agora, a qualquer momento, teremos a definição do nosso primeiro prêmio especial. Coração batendo forte, valendo o iPhone 15. Ai, o 40, decide o 40. Não decidiu, podemos seguir. Chama mais uma bolinha valesca, permanece um título esperando a decisiva. Meu amigo Vessiane, será que é o 8 que decide? Agora, tem mais alguém na disputa, não decidiu, colocou uma disputa ali, temos dois candidatos ao primeiro prêmio. Será, meu amigo, que 23 é a bola decisiva? Trouxe bastante gente agora para a disputa, tá? 11 títulos na espera, 25 bolinhas sorteadas, mas não decidiu ainda. Que que é isso? Agora, olha a bola de número 7. Marque aí no seu título, número... Decidido! Que é isso, o 7? Número 7, decidiu o primeiro prêmio. O 7, o 7, era você que estava para decidir. O 7 é a bolinha que chegou, para quem? Para quem? Olha, o título 075924. Vitor Hugo, né? Vitor Hugo José foi pé quente. Regional Orlando Dantas. Vitor Hugo mora em Canhoba. Olha aí, o interior chegando aqui. Tem iPhone a caminho para você, meu camarada. Ê, coisa boa! Menino, vou te falar, aí estava a fila ali, de repente. Estava disputado. Estava, estava disputado, né? Mas, ó, é o seguinte. É grana, é iPhone, é moto, é carro, é variedade. Isso não falta, porque tem um show da sorte, Caju Cap, não é? Então se prepara, tá, Jaque? Pois a premiação da semana que vem está chegando. Sim. Presta atenção. Essa premiação do próximo domingo é para dar aquele up na sua vida. Olha só, confere. O que é o que é? Tem din-din, tem iPhone, tem motos e tem carrão. Acertou! É o show da sorte, Caju Cap, neste domingão. E olha que premiação imperdível. Prêmios em dinheiro de 500 e de mil reais. Um iPhone 15 no primeiro prêmio. Uma Honda Pop no segundo. Honda Start no terceiro. E essa dupla no quarto prêmio. Uma Chevrolet Tracker e mais uma Honda XR a 190. São dois prêmios em um só. Não deixa para a última hora adquirir logo o seu. Tem din-din, tem iPhone, motos e uma dupla especial te esperando. É o show da sorte, Caju Cap. É para mudar de vida. Ó aqui, ó. Já estou com o meu din-din para adquirir, viu? Detalhe aí, Scooby. Scooby vai lá com a super lente da câmera do Scooby. Detalhando quantos reais você precisa para estar presente no próximo domingo. Somente 10 reais. E eu já estou aqui. É o que, Laion? Hã? Você quer? Laion está dizendo que esses 10 são dele. Que já que estava devendo, já faz um tempo. Você quer? Ó, quer dinheiro esperto, viu, garoto? Garoto esperto. A gente vai adquirir. Ó, inteligência da mamãe. A gente vai pegar esses 10. Vai adquirir o Caju Cap e vai concorrer aos prêmios. E aí? Ei! Gostou, tá vendo? Garota inteligente. Você, ó, de você de casa, aponta para o QR Code ali no cantinho. Já vai abrir o seu aplicativo no celular. Já adquire aí, ó, no conforto da sua sala, do seu quarto, da coisa, de onde quer que você esteja assistindo a gente. Já aponta, já abre aí o aplicativo. Garanta hoje mesmo. Domingo que vem é show da sorte, Caju Cap, tá? Mas agora vamos dar aquela acelerada no coração e na premiação. Ei, que agora é a hora que todo mundo estava esperando. Aquele momento, né, que você vai torcer para dar aquele up, para deixar a garupa e começar a pilotar. Porque, ó, agora nós vamos ao nosso Segundo Prêmio Especial. Bora! No Segundo Prêmio Especial tem uma Honda Bis. Uma Honda Bis agora, no Segundo Prêmio Especial. Sim, bora para o nosso Segundo Prêmio Especial. Uma Honda Bis, 110 cilindradas, 0 quilômetro. Quem não gostaria, hein? Quem não queria esta possibilidade de ter a mobilidade, a liberdade de ir e vir para onde quiser. Ai, eu ia adorar, meu amigo. Essa é a ronda dos sonhos. Torcendo por todo mundo que está participando neste domingo. Se você não participou esta semana, olha só, não deixe isso acontecer de novo não, hein? Já adquire aí QR Code na tela para você já marcar presença no próximo domingo. Está com uma premiação incrível também. A gente fala dela daqui a pouco. Segundo Prêmio Especial começando. Uma Honda Bis valendo para você de casa. O auxílio luxuoso na condução das bolinhas é da minha querida Clara Costa. Clarinha, chama a primeira bolinha. Número 11. Número 11. Marque aí. Número 11. Valesca já aguarda no painel. Número 11. 27. 27. 11 e 27. E agora número 4. 4. Bola de número 4 subiu. Saiu também 28. 11 e 27. 04. 28. E agora 50. 50. Vai marcando. Vamos junto. Número 9. Número 9. 50 e 09. Já pode marcar, tá? Marca também número 12. 12. 12. 12 subiu. E sobe também número 8. 8. 8 é a bolinha da vez. 34 agora. 34 agora. Tá marcando? Tá indo bem? Então toma mais uma. Número 2. 2. Marque aí. 2. 2 é a bolinha que subiu. Sobe agora 6. Meia dúzia. Meia dúzia. 6. Vamos que vamos. Acreditando. Torcendo junto contigo. Número 13. 13. Tem aí o 13. Risco o 13. Aí marca o 13. Também o 14. Na sequência. 13 e 14. Já subiu a bola. 47. 47. 47. Pode marcar. E também a de número 7. 7. 47 e número 7. A primeira saiu agora. Número 1. Número 1. 1. Marque número 1. E marque também número 43. 43. 43. 44 agora. 44. 44. Tem aí o 44. Já está valendo. 44 e 26 agora. 26. 26 subiu. Sobe também bola de número 10. Número 10. 10 é a bolinha da vez. E agora 31. 31. 31. Marque comigo 31. Marque comigo 42. 42. 42. 42. 42. E atenção que 42 foi a última bola chamada. Num total de 22 bolas sorteadas. já tem aí um título esperando a decisiva, meu amigo. Tá por uma bolinha que pode ser até essa. Será que decide? Bola de número 46. 46. 46. Decide. Ainda não. Pode seguir que não tem nada. Nem encostou ninguém. Ele tá esperando a decisiva. Sigamos. E seguimos com a de número 36. 36. Decide. Também não. Uh. Nada. Meu amigo. Quase ainda. Mas encostou, viu? Tem agora mais dois. Três agora estão na expectativa, viu? Vambora então. Tá na disputa. Será que é essa a decisiva pra encerrar esse páreo do segundo prêmio? Número 18. Decide. 18. Decide. Que nada, menino. Só aumentou a fila agora. Sete estão na expectativa por uma bola. Vão em frente. Tem mais uma bolinha pra anunciar. Você que tá aí na disputa. Tô torcendo por você. Será que leva com esta bolinha de número 5? Número 5. Decide. Número 5. Decidiu, meu amigo. Decidiu. Decidido. Vambora. Conta pra gente, já que quem levou então a Ronda Biz. Conto agora. Pelo aplicativo Sim. Olha aí. Olha aí. Título 350867. Que isso? Pelo aplicativo. E é lá do Mato Grosso, meu amigo. Anísio, é isso? Anísio Santos. Ó, Anísio. Olha só. Faturou. Anísio Santos da Silva é de São José dos Quatro Marcos. Olha só. Muito provavelmente passeando aqui, né? Oi? O número é daqui, né? Ah, então pode só, né? O DDD é 7,9. O DDD é 7,9. Pode ser da cidade, né? Pode trabalhar por aqui. Vamos saber, né? História. A gente só sabe a história quando o nosso querido Rogerinho de Mello contar. Eu já fiquei, foi curiosa, viu? Pra saber. Já quero saber tudo porque, ó, você deixou muita gente pra trás aí, viu? O que tinha de gente, né? Esperando aí a decisiva. Parabéns. E, ó, sabe de uma turma que tá feliz da vida, Jaque? A turma de Contemplados da semana passada, Clara. Ah, menino, com certeza, viu? Essa turma tá muito feliz e nós vamos conferir agora quem é que está sorrindo à toa, né? E podendo afirmar o seguinte, ó, eu sou Contemplado Caju Cap. E vamos apresentar pra vocês agora os grandes Contemplados do último Domingão. Teve iPhone 15 para o José de Lagarto. Tá bom demais, chegou numa boa hora. Garantiu Caju Cap com o Anderson, da Tenda do Mercado. 261 pessoas já ganhou na Tenda do Mercado e você será o próximo. Quem também levou um outro iPhone foi o Robson, da cidade histórica de São Cristóvão. E ele garantiu pelo aplicativo Pé-Quente. Já a Honda Biz foi dividida com a Fabiana de Nossa Senhora do Socorro. Quem compra acredita, tenha fé, porque um dia chega a sua vez como chegou a minha, hein? E o José Elvio de Aracaju. Eles garantiram pelo aplicativo. O Ivaldo levou a Honda Start zero quilômetro. E o Caju Cap transmite incredibilidade e segurança. Compre, vale a pena. A promotora Pé-Quente foi a Dona Ju, que faz parte da Regional Centro. Os loquinhos, segunda a sábado, às sete às três da tarde. Já no prêmio bônus, uma Honda Start zero quilômetro foi dividida com a Gilza de Aracaju. A promotora Pé-Quente foi a Anny, do G Barbosa Santo Antônio. Todos os dias, de segunda a sábado, das nove às dezenove, às dezenove e meia. O Sérgio de Nossa Senhora do Socorro também dividiu. Ele garantiu com a Lu, do G Barbosa Centro. Estou aqui de segunda a sábado, de oito da manhã às cinco da tarde. Adquira você também o seu Caju Cap que você pode mudar de vida. Olha aí, que isso. Como é bom, né? Ver a alegria de quem é contemplado o Caju Cap. Com certeza. Parabéns a todos da semana passada. Parabéns já aos de hoje, que já foram contemplados. E se você ainda não foi, aproveite a oportunidade. Chegou, olha aí, ó. QR Code, espera por você, aponta a câmera do celular, garanta seu título para concorrer a Super Prêmio. Sabe quanto está, ó, semana que vem? Está aqui, ó, na mão do tio Verciane. Só 10. Uma cédulazinha dessas aqui, que se você for lanchar em qualquer esquina, não vai dar. Não, miminha. Não vai dar. Pode ter certeza. 10 reais, você participa para concorrer a grana, iPhone, moto, carro. Não falta variedade no Show da Sorte, Caju. Amigo, já foi o tempo que eu comprei um hambúrguer por esse preço. Essa é a premiação da semana que vem, que está, ó, bombando. Já garanta a sua participação para quem sabe você também se tornar contemplado, cara, do cara. Verdade. Rodô. O que é o que é? Tem din-din, tem iPhone, tem motos e tem carrão. Acertou, é o Show da Sorte, Caju Cap, neste domingão. E olha que premiação imperdível. Prêmios em dinheiro de 500 e de mil reais. Um iPhone 15 no primeiro prêmio. Uma Honda Pop no segundo, Honda Start no terceiro. E essa dupla no quarto prêmio. Uma Chevrolet Tracker e mais uma Honda XR a 190. São dois prêmios em um só. Não deixa para a última hora, adquira logo o seu. Tem din-din, tem iPhone, motos e uma dupla especial te esperando. É o Show da Sorte, Caju Cap. É para mudar de vida. É para mudar de vida sem dúvidas. Eu não tenho dúvidas que você vai poder mudar de vida. E nós já mudamos a vida de muita gente, né? Com certeza. São 13 anos a serem completados já já. E a gente tem feito isso acontecer a cada semana, a cada domingão. E você aí? Quem sabe hoje não é dia também de realizações. Imagina aquele carrão dos sonhos na sua garagem. Com o Caju Cap isso acontece. A buzina já está mandando avisar que com isso, claro, você vai mudar. Com o Caju Cap é possível, marcando bolinha por bolinha, torcendo daí. Enquanto a gente torce daqui, então vamos lá. Chegou a hora do nosso terceiro prêmio especial. No terceiro prêmio especial tem um Fiat Mobi. Um Fiat Mobi agora no terceiro prêmio especial. Muito bem, é hora de carrão um Fiat Mobi. Deixa eu mandar abraço para as mamães aqui da equipe técnica aqui. Que estão também de parabéns nessa data mais que especial. Na equipe técnica nós temos aqui a dona Naldira, mãe do Scooby. Maria Rosita, mãe do Coxinha. Dona Neide, mãe do Jailson. Dona Genilde, mãe do Alberto. Dona Roberta, mãe do João. E dona Gedalva, mãe do Léo, que está no controle, mestre. Ah, tem também Maria da Conceição, mãe de Michel. Elba, mãe de Elber. Margarida, mãe de Fernando. Na nossa produção a Maria Luísa, mãe da Luísa. E a Cris, a mãe da Mari. Olha aí. Temos também em memória a dona Ivani, de mãe de Fabão. E a Maria Josefa, mãe de Ana Carolina. Hora do nosso terceiro prêmio, um Fiat Mobi Like zero quilômetro. O auxílio luxuoso na condução das bolinhas está a cargo da Valesca Melo. Eu estou na conferência e a narração é da Jaque Cruz. Chama a primeira bolinha, Valesca. Ui, ui, ui. Começa bem com 10. É 10. O Caju Cap começa bem aí. Mais esse prêmio. Olha o 18 agora. Marcou o 10. Marque 18. Marcou o 18. Vamos com o 17. 17. 17. 17 já foi. Número 8 agora. Número 8. Vai lá, número 8. Número 4. Número 4. Tem o 7 também, número 7. E o 40. Vamos lá que o 40 foi. Foi, 40. Quem quer o 12? Pode marcar que saiu. Número 12. 12 já foi. 41 também. 4, 1, 41. Gente, número 11. É bacana, bacana. Quem quer o 11? Já marcando aí. Número 14. 14. 14 já foi. 27 também. Agora 27, 27. 28 agora. 28. Já foi o 27, o 28. Número 3. Número 3. Número 3. Bolinha de número 26 agora. Eu vou seguir aqui, já que está ali com um pouquinho de dor de cabeça. Eu sigo daqui, ó. 26, última bola chamada. Temos agora 38, 38. 38 subiu. Sobe também, número 29. Marque aí. 29, 29. Sobe bola, sobe bola. Número 32. 32. 32. Vem comigo e marca. 39. 39. Vamos lá, acredita. Estou junto na expectativa com você. Número 36 agora. 36, 36. E agora a bolinha de número 19. Marque aí. 19, 19. E número 2. Número 2. 19, 02. Atenção, ó. Já temos aí candidatos ao nosso terceiro prêmio, Fiat Mobi Like. Temos aí três títulos por uma bolinha. 20 e duas bolas sorteadas até aqui. Então, quer dizer que a próxima já pode ser a decisiva. Será? Número 47. 47. Será que decide? Não decidiu. Temos agora quatro candidatos. Quatro títulos esperando a bolinha decisiva. Pode ser a próxima. Número, número 45. 45. Decide, decide. Não, ainda não foi. Já temos aí dez possibilidades. Dez títulos esperando uma bolinha. A Valesca já puxou mais uma bolinha e eu anuncio o número 30. Número 30. 30 também não decidiu. Já são 20 candidatos. Aumenta a adrenalina. Aumenta a disputa, hein? Mais uma bolinha fora do globo. Número 37. 37. Nossa. Ainda nada decidido. Já são 34 títulos com chances de levar o Fiat Mobi. É carrão. Tá todo mundo querendo. Será que agora vai? Será que é agora? Número, número, número 13. 13. 13. A bolinha 13. Decidiu! Número 13. Chegou pra decidir aí o páreo do Fiat Mobi. Vamos lá saber quem levou. Olha aí na tela. É o título de número 428392, tá? Maria Irineide. Maria Irineide, moradora de Siriri. Adquiriu com Andréa Filé. Filé! Andréa Filé, olha aí, a pé quente da Regional Capela. Dona Maria, olha aí, não sei se você é mamãe, mas se você for mamãe, é o melhor presente. O melhor dia das mães da sua vida, tenho certeza absoluta, pois tem um Fiat Mobi pra você. Um carrão, olha isso. Vou te contar, um Fiat pra você no dia das mães, eu acho assim, é inesquecível, né? Não, incomparável, né? Com certeza. Parabéns aí a nossa contemplada. E aí eu te pergunto, você já tá acompanhando a gente nas redes sociais? Não, fala sério, é nós dois aqui, olho no olho. Se não tá, isso enfraquece a relação. Então pega agora o celular, aproveita. O arroba tá na tela, hein? O nosso Insta tá aí com QR Code, inclusive, pra ficar mais fácil. O arroba é Caju Capo Oficial pra todas as redes. Instagram, Facebook, YouTube. E aproveita, segue o tio Versiani também. Aproveita o embalo, ó. Tô aqui na elegância e no charme, só pra ver se você vai me seguir mesmo. Gosto, viu? Versiani, dois Enes. E no final, esse azul aqui é campeão de elogios. É a elegância que Heavy Trages Filhos nos proporciona. Não somente pra mim, mas também pra aqui. Ó, o destaque agora. A equipe de TI do Caju Capo, Álvaro e Fernanda, é brincadeira, hein? Então, demais, viu? A torcida adversária aqui reclamando. É a oposição, né? A oposição fala assim, ó. Despeitado com os meninos. Vou falar o quê, né, gente? Ó, vou dizer pra vocês. Quero agradecer também, né? A todos que me acompanham. Quem não me acompanha nas redes sociais? Jaqueline Cruz, Jaqueline com dois L's. Quero agradecer também o look, né? Da Oficial Linda Fashion. Ó, oficial. Mamãe tá mostrando o look, viu? Oficial Linda Fashion, tá? Dois Fs aí, pra você que está acompanhando. A Linda Fashion fica no Aracaju Park Shopping. Aproveita, segue aí. Um beijo pra todas que fazem a Oficial Linda Fashion. Quero agradecer o carinho, tá? Pedir desculpas, né? Realmente tô aqui com um pouquinho de dor de cabeça. O Júnior tá me dando a força. Porque parceria é isso, né, meu amigo? Com certeza. Nem se preocupe. Aí, no anúncio aqui das bolinhas, a gente tá se dividindo aqui. Mas, ó, agradecer também a todos, né, que fazem o Caju Capes Promotores Regionais. Essa turma é maravilhosa, né? Uma turma especial, né, hoje. Beijos pra todos os nossos promotores regionais. Vocês são incríveis. Grande beijo pra vocês. E agora vamos falar o seguinte. Vamos falar de emoção. Uma emoção que vai além das palavras. Imagina levar um carrão e duas motos pra casa. Olha só. Um carrão e duas motos é o que aconteceu com quem? Com o Raimundo, gente. Ela acordou no último domingo, sabendo que a mudança de vida do Caju Cap chegou pra ele. Olha só que momento. Atenção. Atenção. 3, 2, 1. E aí está a Raimundo. O seu super preto especial. Uma bonita Fiat Strada zero quilômetro. Mais uma moto Honda Twister. E mais outra moto Start. Que coisa boa, hein? E a felicidade tomou conta desse contemplado. Muito feliz. Feliz. Graças a Deus. Chegou em boa hora. Fui contemplado pelo Caju Cap. Eu estava dormindo. 11 horas eu me acordei. E vi a mensagem pelo WhatsApp. Foi quando eu fui procurar realmente saber se era verdade mesmo. E de fato. Verdade e acredite. Graças a Deus. Fui contemplado. Chegou em uma boa hora pra mim. O prêmio eu vou terminar a reforma da minha casa, né? E dar um conforto pra minha família, né? Comprei pelo aplicativo. Vou continuar comprando. E peço que vocês comprem que um dia a sorte também chega pra vocês. Parabéns, Raimundo, por ter mudado de vida com o Caju Cap. Que linda história, viu? Vou te falar. Sensacional. Não é um prêmio desse também, né? Pra abalar a estrutura de qualquer um. Carrão e duas mortes, gente. Não, menino. A história se divide entre o antes e depois do Caju Cap. Ei, Raimundo. Parabéns pro Raimundo. Se aconteceu com ele, pode acontecer com você também, tá? A hora é agora. Garanta seu título já da próxima semana ali, ó. QR Code na tela. É isso mesmo, viu? E o momento mais aguardado chegou. Aquele momento que muda a vida de qualquer mãe. O sonho que transforma a realidade de uma família. Porque a mãe é assim. Diferente de qualquer membro da família. Quando a mãe ganha, a família ganha, né? Sem dúvida alguma. E agora é hora do coração bater mais forte. A expectativa vai crescer. Vai lá no alto. É hora do nosso quarto prêmio especial. No quarto prêmio especial, tem uma casa com um Onix Sedan e uma Honda Twister na garagem. Ou um apartamento com um Onix Sedan e uma Honda Twister na garagem. Gente do céu! Olha, tira o olho ali um pouquinho dos prêmios e olha o valor total só desta premiação. São 220 mil reais que alguém vai ganhar ou vai dividir, mas enfim. 220 mil reais em um só prêmio. Opa! Clarinha, a bolinha caiu. Mostra lá para a auditoria que confirma então. Bolinha 38 foi a mesma que caiu, foi a mesma que foi. Ele pega e está sendo colocada novamente ali na nossa sorteadora. Nossas bolinhas estão indo para a sorteadora para começarmos a emoção deste quarto prêmio. Casa ou apartamento e ainda Onix e Honda Twister na garagem. Olha só! Casa ou apartamento com o adicional de ter carro e moto na garagem. Só o Caju Cap proporciona isso para você. Uma premiação com o valor total de 220 mil reais. Se embora então, chama a primeira bolinha, Valesca. Vai começar o quarto prêmio. Marque comigo dois. 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 Bolinha de número dois. Sobe o número dois. Sobe o número vinte e cinco. Vinte e cinco. Dois e vinte e cinco. E agora vinte e três. Vinte e três. Vinte e três de maio. Está chegando, hein? Número vinte e nove. Vinte e nove. Vinte e nove. Número trinta. Trinta. Bola de número trinta. Marque trinta. Marque quarenta e cinco. Quarenta e cinco é a bolinha que eu chamo e você marca. Tem agora vinte e oito. Vinte e oito. Vinte e oito. Marcou vinte e oito. Marque cinquenta. Cinquenta. Última bolinha do painel. Cinquenta. Trinta e sete. Trinta e sete. Valendo. Trinta e sete. E agora doze. Doze. Marque doze. Doze subiu. Saiu doze. Sobe quarenta e três. Quarenta e três. Vem que vem com o número quarenta e dois. Quarenta e dois. Chama e você marca vinte e quatro. Quarenta e dois. Invertido. Vinte e quatro. Trinta e dois. Trinta e dois. Trinta e dois. E número vinte. Subindo agora. Número vinte. Trinta e dois e vinte. Trinta e dois e vinte. E agora quinze. Quinze. Bora marcando aí. Acreditando. Show de prêmio para mudar de vida. Número dezessete agora. Dezessete. Marque. Dezessete. Vinte e sete agora. Vinte e sete. Vinte e sete. E também número onze. Número onze. Onze a bolinha da vez. Onze. Número dezoito. 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 E quarenta e um. Olha aí. Quarenta e um. Subindo agora. Valendo. Quarenta e um. Quarenta e um. Marque também número um. A primeira. Número um. A primeira. Número um. Número quarenta e seis. Quatro meia. Quarenta e seis. Quarenta e seis. Já temos aí disputa, hein? Já tem dois títulos por uma bola. É isso, Jaque? É isso mesmo, meu amigo. Quarenta e seis foi a última bolinha que saiu. Duas bolinhas estão aí, né? Dois títulos na expectativa. E vinte e três bolas. Aí já foram sorteadas. Já saíram até o momento. Dois títulos estão na expectativa. Por um acaso, um apartamento, mais um Onix, mais uma Twister. O que é isso, meu amigo? É uma premiação inesquecível, especial Dia das Mães. Simbora. Por uma bolinha apenas, será que é essa? Número trinta e cinco. Decide trinta e cinco. Não, amigo. Ó, tem sete títulos aí por uma bola. Sigamos, sigamos. Será que decide agora com a de número vinte e um? Vinte e um. Tem alguém esperando a vinte e um? Não, amigo. Onze. Onze. Onze títulos estão esperando. Esperando a decisiva que ainda não chegou, mas pode ser agora. Será com a bola de número trinta e três? Trinta e três saiu. Tem sim. Decidiu. Tem ganhadores decididos. Decidindo, dividindo ali, é prêmio para dois ali. A fila estava grande. Você vê que foi crescendo, 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 né? Muito bom. Vamos lá saber quem divide, então. Olha aí, gente. Olha aí, olha aí. O título é o 041511. Tony Henrique, ele é de Glória, adquiriu com Rodrigo e Anny, casal Pequente. Aí vai dividir, Regional Glória, vai dividir o valor da premiação com o título 428495. Ravan. Ravan. Cauã, eu acho. Cauã, eu acho. Cauã. Cauã de Rosário do Catete. Vai ter o responsável, o avô ali, né? Cauã. O responsável vai ser o avô. A Andréa Filé. Menina Andréa Filé está demais hoje, viu? Ô, Filé, mulher. Tu está demais aqui, Regional Capela. Olha, a premiação vai ser dividida aí, mas alegria não, porque, ó, está caprichado esse prêmio. Não, e dividir 220 significa 110 mil reais para cada dia. É uma premiação maravilhosíssima. Ó, caprichada, né? Recheada. Recheada, meu amor. Parabéns aí, viu? Muito bom. E você aí, não deixa para amanhã o que você pode fazer agora mesmo. Tem uma super premiação chegando na semana que vem, não é? É isso mesmo. Fica de olho no que vem por aí. Já aponta a câmera do seu celular para o QR Code. Ó, a gente vai para lá. Vai, Lion. Aponta aqui com suas patinhas. Vá. Aqui, minha gente. QR Code na tela. Adquira o seu, pois essa é a premiação que espera você no próximo domingo. O que é o que é? Tem din-din, tem iPhone, tem motos e tem carrão. Acertou! É o Show da Sorte Caju Cap neste domingão. E olha que premiação imperdível. Prêmios em dinheiro de 500 e de mil reais. Um iPhone 15 no primeiro prêmio. Uma Honda Pop no segundo. Honda Start no terceiro. E essa dupla no quarto prêmio. Uma Chevrolet Tracker e mais uma Honda XR a 190. São dois prêmios em um só. Não deixa para a última hora adquirar logo o seu. Tem din-din, tem iPhone, motos e uma dupla especial te esperando. É o Show da Sorte Caju Cap. É para mudar de vida. Olha aí, Lion vai apontar aqui agora. Instruções para o QR Code do Lion ali. Vai lá, Lion. Onde é o QR Code que o pessoal vai comprar? Ele está ali, bem atrás do QR Code. Vai, aponta aí. Onde é, mamãe? Vai lá. Aí muita gente pode dizer assim, poxa, eu apontei o QR Code, abriu no aplicativo, mas ainda não sei manusear o aplicativo corretamente. É fácil, né? É fácil, porque lá, ó, você vai abrir, aí já vai ter uma tela lá do nosso, com a nossa foto, né? Isso. A foto dos... Já tem a recepção dos apresentadores. Mas olha, nem vou te interromper, não precisa, pois a gente tem um vídeo que explica bem melhor como usar o nosso aplicativo. Vamos rodar? Boa, boa ideia. Com o aplicativo CajuCap, você adquire seu título sem precisar sair de casa. É fácil, rápido e seguro. Acesse a loja do seu celular e baixe o aplicativo CajuCap gratuitamente. Você tem três opções de pagamento. Cartão de crédito, débito e Pix. Viu só como é fácil adquirir o seu título? Então não perca tempo e adquira agora mesmo o seu. Olha aqui, ó. Fácil, fácil. Já tá aqui, ó. Na tela. Fácil. Eu já baixei. O Júnior já baixou. Só tá faltando você, tá? Olha aí. Destaque da câmera dois aqui, por favor. Fácil, gente. Olha aqui, ó. Já vem. É todo informativo. Vem chamando atenção pro dia, pro horário. É o regressivo, né? Pro dia. A hora do sorteio. É muito bacana, viu? E aí você vai, né? Aproveitar também. Adquirir aqui já tá, ó. A premiação. Já tá falando do sorteio. Aí já tem aqui comprar. Você clica. E aí vai, né? Põe no carrinho. Você pode adquirir quantos títulos você quiser. E também você vai baixar. Você tá pedindo pra comprar? É mamãe. Mamãe já comprou. Calma. Você quer mais um? Vou comprar mais um. Aí tem um PDF. Você pode até... Eu faço isso, né? Eu sempre, quando vou mandar presente, aí eu baixo e já encaminho. Isso. É uma boa, né? Você vai, olha, é um presente pra você. Aí você já manda, né? E aí é bacana. Super aplicativo Caju Cap. Facinho de utilizar no conforto. E é pequeno. Você vê, né? Todo domingão temos contemplados pelo aplicativo. Pode ser você na próxima semana. Agora, se você quer saber como se tornar um revendedor Caju Cap, também é super fácil, né? Gente, é só chamar no Zap. Chama no Zap. O número é o 799-99-568-440. É muito fácil. Chama no Zap que você vai receber mais informações. Não perca essa chance. Vai ganhar, ó, uma graninha extra. Porque muita gente, né, quer saber, ó, tá parada. Não sabe como, né, se tornar aí um revendedor Caju Cap. É fácil. É muito simples, né? Você vai... Já garante uma rendinha bacana. Você viu o depoimento das mamães hoje, da Josi e da Conceição, que falam do trabalho Caju Cap, como é importante no dia a dia delas. Sem dúvidas, né? Muita gente mudou de vida. Muita gente estava parada. Muita gente, né, não sabia como, né, começar a voltar para, né, o trabalho. E aí, através do Caju Cap, mudou a vida, né? Da família, inclusive. Sem dúvida, né, Júnior? Isso mesmo, ó. Tá aqui, novamente, a tela 799-999-568-448, para que você possa se tornar um revendedor Caju Cap. Para você, que é cliente Caju Cap, que é parceiro da gente ao longo desses 13 anos, e tá na expectativa já do próximo domingo, tem outra premiação daquelas. Hoje foi sensacional. Hoje foi assim, estratosférica, especial dia das mães, mas domingo que vem tá bom demais. Ó, tem carro, tem moto, tem din-din e tem iPhone. Ufa, é prêmio que não acaba mais, olha só. O que é, o que é. Tem din-din, tem iPhone, tem motos e tem carrão. Acertou, é o show da sorte Caju Cap neste domingão. E olha que premiação imperdível. Prêmios em dinheiro de 500 e de mil reais. Um iPhone 15 no primeiro prêmio, uma Honda Pop no segundo, Honda Start no terceiro, e essa dupla no quarto prêmio. Uma Chevrolet Tracker e mais uma Honda XR a 190. São dois prêmios em um só. Não deixa pra última hora adquirar logo o seu. Tem din-din, tem iPhone, motos e uma dupla especial te esperando. É o show da sorte Caju Cap. É pra mudar de vida. Ui, ui, ui. Ai, ai, ai. Somente, só 10 reais. Olha aí. 10 reais é o preço que você adquire o seu Caju Cap. E vai concorrer a tudo isso. Premiação especial no próximo domingo com iPhone. iPhone 15, hein? 15. Do último modelo. 15, 128 gigas. A gata quer atualizar o dela, viu? Ó, tá vendo? A Jaque tá querendo também. Segundo prêmio especial, teremos uma moto Honda Pop 110 cilindradas. Terceiro prêmio especial, o que, Bersiane? Uma moto Honda CG Start 160 cilindradas. E aí, o quarto prêmio, eu vou deixar que a Jaque destaque. O que é que nós temos no quarto prêmio? Meu amor, o quarto prêmio veio a Tracker. Mas, mais. Não é mais, é mais. Uma moto Honda XRE, uma Tracker, mais uma moto Honda XRE. Mais, somando, entendeu? Entendeu, Camão? Dois em um, dois em um. Entendeu, é mais. Aí você faria o quê? Uma Tracker, mais uma moto. O que é que você faria? Essa é a pergunta que não quer calar. Você ficaria belo? Ficaria lindo? Ficaria. Charmoso? Ficaria. O Fabão já tá se animando ali. Aí ele já tá, olha, o negócio tá, tá se ajeitando. Já se imaginou pilotando a Chevrolet Tracker. Não, ele já tá, o negócio já tá na cabeça dele, já é o dono da moto, dono do carro. Mentaliza isso, hein? Mentaliza, mas tem que adquirir o Caju Cap, que é Ricode aqui, ó, já pegou o celular pra adquirir. É isso. Essa é a ação. Não adianta, é a ação, não adianta você, ah, é isso mesmo, tal. E não fazer nada, gente, vocês têm que adquirir o Caju Cap, porque, ó, falar e não fazer é o mesmo que nada, né? Mas Scooby adquire, você não vem apontar pra ele, não, que ele adquire todo domingo, viu? Clarinha e, e, e a Clarinha e a Valesca vão agora. Olha o detalhe, olha o detalhe aqui, que show de... Vamos falar agora. Quarto prêmio especial. Elas nunca falam, né? Aí agora elas vão falar, o que é que vocês fariam com prêmios como esse? Qual seria a domingueira? A motoca? Ia de moto no domingo, durante a semana usar o carrão? E aí, o que vocês fariam com essas premiações? Eu iria com o carro. Eu também, o carro, sem dúvidas. Nina, esperta elas. O dinheiro é? O prêmio e dinheiro também vale. Ah, eu pegaria o prêmio e dinheiro também. Olha aqui, ó, 120 mil só esse prêmio, gente. Eu pegaria o dinheiro também, confesso pra vocês, né? Vocês, hein? Só pensem no mano, hein? O time das mulheres que fregaram. Pra trocar o guarda-roupa, comprar um monte de sapato, já tô sabendo. Investimentos. Nós, mulheres, temos, assim, um pensamento diferente, né? Investimentos. Os homens já pensam na moto, etc, tal. O Fabão já se visualizou dentro do carro. A Luísa disse que já pegaria o iPhone. Tendo o iPhone já tá ótimo. Tendo o iPhone já tá ótimo, olha. Tem premiação pra todos os sonhos. Ó, iPhone no primeiro. Honda Bis ou Pop? Me fugiu agora, volta ali. Honda Pop. Honda Pop no segundo. Honda Start no terceiro, tá? Essas motos aí já garantem a sua mobilidade pra todo canto. Liberdade. Tá vendo? E no quarto prêmio especial. Tchan-tchan! Honda XRE e Chevrolet Traque. Esse carrão é lindo. Não, muito, gente. É um SUV maravilhoso. É surreal de lindo. Eu vou te falar. Gostaria muito dessa premiação. Deixa eu te falar. Vamos chamar de novo ali? Bora reprisar? Bora, por favor. Rodo! O que é o que é? Tem din-din, tem iPhone, tem motos e tem carrão. Acertou! É o show da sorte Caju Cap neste domingão. E olha que premiação imperdível. Prêmios em dinheiro de 500 e de mil reais. Um iPhone 15 no primeiro prêmio. Uma Honda Pop no segundo. Honda Start no terceiro. E essa dupla no quarto prêmio. Uma Chevrolet Traque e mais uma Honda XR a 190. São dois prêmios em um só. Não deixa pra última hora, adquira logo o seu. Tem din-din, tem iPhone, motos e uma dupla especial te esperando. É o show da sorte Caju Cap. É pra mudar de vida. É isso, gente. Com a premiação dessa, só falta você adquirir, viu? Não deixa pra depois que você pode fazer agora. Hoje é dia de celebrar com as mamães. Beijo pra todas as mamães. Ótimo almoço do Dia das Mães ou jantar do Dia das Mães pra todo mundo. Domingo que vem, nove da manhã, a gente se encontra todo mundo reunido aqui com mais um... Caju Cap, ajudando a salvar vidas... E a realizar sonhos. Beijos. Feliz Dia das Mães. Beijos. Ótimo domingo, ótima semana.